Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Daniel, professor de Geografia, e hoje nós vamos iniciar uma temática extremamente importante para o desenvolvimento do Brasil, tá certo? Nós vamos falar do seguinte tema, produção industrial brasileira, espaço, setores e atividades. Nesse tema pessoal, nós vamos procurar saber um pouco mais sobre o desenvolvimento da industrialização brasileira, de como se deu, desde quando as indústrias passaram a surgir no Brasil e de como elas se tornaram um setor extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento do Brasil atualmente, tá certo? Então, fiquem atentos na nossa aula que nós vamos dar início a mais um tema muito importante de Geografia, tá certo? Pessoal, antes de tudo, nós temos que lembrar do Brasil. O Brasil hoje é uma das economias, se não a economia mais forte da América Latina, devido a vários fatores. O tamanho do Brasil conta muito em relação a isso. A população brasileira, o mercado consumidor brasileiro conta muito em relação a isso. O poder aquisitivo dos brasileiros conta muito em relação a isso. E o Brasil vai ter um destaque muito grande como uma das principais economias do planeta. Até o ano, se não me engano, o ano de 2007, o ano de 2010, o Brasil era a sexta maior economia do planeta. Então, isso dá um legado muito grande do que os outros governantes já fizeram para que o Brasil se destacasse tanto assim na sua economia. Hoje, o principal setor econômico brasileiro que se desenvolve é o de commodities. Vamos dar uma lida do que seria commodities, pessoal. Commodities nada mais é do que o produto em seu estado bruto. Por exemplo, aquele produto em que plantou, plantou a banana, colhe a banana, vende a banana. Ela não passa por processos de industrialização, processos de transformação. Está certo? Ah, pessoal, o commodities são somente as frutas? Não. O ferro pode ser considerado commodities. O alumínio pode ser considerado commodities. E o Brasil se destaca muito nas economias globais como o grande produtor de commodities. Ok, pessoal? Mas será que sempre foi assim? Será que o Brasil foi sempre dependente das commodities para poder se desenvolver? Pessoal, nós vamos colocar aqui vários pontos destacando do processo de industrialização brasileira. O Brasil volta para o indústria agora, voltado aos commodities. Só que somente a isso? Claro que não. O Brasil tem vários outros setores industriais que se desenvolvem fortemente, fazendo com que a economia brasileira se destaque tanto assim. Ok? Seja um dos maiores destaques da América do Sul e América Latina. Primeiro de tudo, nós vamos ter que lembrar do processo de formação do Brasil. Ok? Fiquem atentos a isso, pessoal. O processo de formação do Brasil vai contar muito em relação ao desenvolvimento da economia brasileira. É claro que vai. Por quê? Porque, de acordo com o processo de colonização, com o processo de formação do Brasil soberano, Brasil com território soberano, nós vamos poder entender por que o Brasil não se tornou um país desenvolvido de fato, está no processo de desenvolvimento. Porque o Brasil não é uma das cinco economias mais fortes do planeta, mesmo que tem todo esse potencial. Vamos ter que lembrar do processo de colonização. E com isso, nós vamos voltar aqui para a colonização brasileira que se deu, o Portugal, no ano de 1500. 1500, pessoal. Portugal estava à procura de uma rota alternativa para chegar nas Índias, através para tentar trazer os produtos da Índia para vender na Europa de uma maneira mais fácil, uma maneira mais barata e poder lucrar com isso. Só que, devido a um erro da rota, um erro de cálculo, Pedro Alves Cabral passou a pisar aqui no território brasileiro e ele descobriu aqui diversas riquezas naturais, está certo? Foram muitas riquezas e fez com que o Brasil se tornasse uma colônia explorada a partir do ano de 1530, começaram a explorar efetivamente o território nacional, está certo? E com isso, pessoal, nós temos que lembrar das relações comerciais que existiam antigamente. Antigamente, o mercantilismo predominava na Europa com o processo inicial do estabelecimento do capitalismo e o fim do feudalismo, a decadência do feudalismo, está certo? O mercantilismo predominava. A procura de metais preciosos era extremamente grande na Europa, devido às fontes europeias estarem embaixo. Eles precisavam buscar novas fontes de metais preciosos para poder alavancar suas riquezas. Ok, pessoal? Então, a colonização de Portugal no Brasil se deu a partir do ano de 1530 e foi até o ano de 1822. 1822, Portugal ainda estava aqui tentando dominar o Brasil, fazendo com que o Brasil se submetesse às suas vontades, ao seu domínio colonial, está certo? E com isso, a relação de comércio, que era do mercantilismo, depois passou por um capitalismo mais básico, tinha como base, para garantir a comercialização de Portugal com o Brasil, o pacto colonial. O que seria o pacto colonial, pessoal? Seguinte, o país colonizador, que era Portugal, o país metrópole, que era Portugal, poderia comercializar com diversos outros países, mas o país colônia, que no caso que é o Brasil, poderia comercializar apenas com Portugal. Beleza? Então, no pacto colonial, Portugal se desenvolvia plenamente, comercializando com vários outros países, com Inglaterra, com Espanha, com Holanda, com países da Ásia, e crescia economicamente em relação a isso, mas o Brasil ficava restrito a somente comercializar seus produtos com Portugal, de acordo com o demônio de Portugal. Ah, então quer dizer que o Brasil, existiam fábricas, professor, que produziam as coisas para Portugal? Pior que não. Não existiam fábricas que faziam as coisas para Portugal. Porque Portugal fazia com o Brasil somente um local para extrair as riquezas, serem trabalhadas em Portugal e voltar para o resto do mundo e também para o Brasil para serem consumidas. Tá certo, pessoal? Então, tinha essa limitação que o Brasil tinha naquele período. As indústrias eram somente para atender a demanda de Portugal. Ah, só tinha nenhuma. Tinha, vamos lá, tinha. A indústria da canha de açúcar, a fábrica da canha de açúcar, era mais fácil você levar o melaço da canha de açúcar nos potes aqui, o açúcar, pronto, do que produzir lá em Portugal um trabalho muito grande, ocupava muito espaço nos navios, então eles tentavam reduzir no máximo os custos que aconteceriam naquela época. Tá certo? Ah, então a indústria da canha de açúcar passou a se desenvolver no Brasil, o Brasil tinha uma potencialidade muito grande, tá certo, em relação à produção de açúcar. Depois aqui, até mesmo dentro da colonial, o Brasil tinha muito ouro, muito ouro mesmo, e esse ouro foi todo para pagar as dívidas de Portugal. Beleza? Então, daí você vê o quanto de atraso o Brasil sofreu durante esse período. O Brasil tinha ouro para poder se desenvolver, arcar com custos de várias outras coisas aqui. O Brasil tinha potencialidades, tinha terras férteis, tinha várias coisas que faziam que o seu crescimento fosse possível. Só que, graças ao pacto colonial que acontecia entre o Brasil e Portugal, isso não foi possível de fato. Até o ano de 1822, com o fim da colonização e a independência do Brasil, o Brasil se tornou independente naquele período, fazendo com que eles tivessem, pela primeira vez na história, liberdade para ter suas indústrias, faculdades, fábricas, casas, ter sua produção própria, a elite local brasileira poderia se desenvolver naquele período, sem problema nenhum. Está certo? E isso fez com que o Brasil desse seus primeiros passos ao processo de industrialização. Ok? Daí, esses foram os primeiros passos brasileiros. Como eu coloquei aqui, o processo de engatinhamento da indústria brasileira. Nas últimas décadas do século XIX, por meio de incentivos fiscais, como isenção, redução de taxa de serviço, de água, até doação de terrenos, surgiram diversas indústrias de tecelagem no Brasil. Foram as primeiras indústrias, o primeiro passo aqui, de industrialização do Brasil. E isso aconteceu fortemente no Rio de Janeiro. As indústrias de tecelagem eram o processo inicial de industrialização do Brasil. Só que é algo bem básico. Lembra? No século XVIII, no século XVIII, na Inglaterra, as indústrias de tecelagem já faziam parte da primeira revolução industrial. Aqui já estávamos dentro da segunda revolução industrial. E o Brasil agora que dava os primeiros passos com as indústrias da primeira revolução. Está certo? O Brasil ficou muito atrasado naquele período. Muito. Nos primeiros anos do século XX, com a crise econômica de 1929, e com o declínio da venda do café, principal produto nacional, os capitais disponíveis passaram a ser aplicados na atividade industrial, sobretudo nas fábricas tradicionais. Foi a primeira fase da industrialização nacional. Ok, pessoal? O que ele está falando com isso? Que no ano de 1929, pessoal, houve um processo de quebra em relação ao principal produto de industrialização brasileira. Qual era? Café. A economia brasileira era voltada ao café. Ah, o senhor não tinha mais nada assim? Tinha. Tinha o algodão, tinha a carne de açúcar, tinha diversas outras coisas, só que o carro forte da economia brasileira até esse ano era o café. A elite brasileira era a elite do café. A economia brasileira era voltada ao café. O café trazia os seus valores em dólares, que tinham muito mais valor do que a moeda brasileira naquele período. Então, com a crise de 1929, o café perdeu muito o seu valor. Então, para que essa elite do café não perdesse, não tivesse tanto prejuízo, eles passaram a investir em diversas outras indústrias, dando destaque, outra vez aqui, às indústrias de tecelagem e também agora o setor alimentício. A demanda por alimentos industrializados no Brasil cresceu. Então, para atingir, para conseguir suprir toda essa demanda, a indústria do setor alimentício cresceu, se desenvolveu muito naquele período aqui. até chegar no ano de 1940, respondendo a 54% de todas as indústrias do Brasil eram no setor alimentício e no setor teixo. O setor alimentício e o setor teixo, até 1940, era o cargo-chefe. Só que ainda não era o suficiente para que o Brasil se desenvolvesse plenamente. O Brasil deixasse de ser dependente de outros países. Por quê? Para que um Brasil, para que um Brasil não, para que um país se desenvolva de fato, ele precisa ser dependente no setor de combustíveis, no setor de indústria de base. E isso faltava ao Brasil. O Brasil ainda estava engatinhando em relação a isso. Então, nós vamos sair aqui dessa linha temporal e vamos para outra linha temporal. A linha temporal, pessoal, que vai dar início com a Era Vargas. A Era Vargas de 1930 até o ano de 1945. Foi um período de extrema importância para a economia brasileira. O Vargas, pessoal, ele entrou aqui nesse período por meio de um golpe, tá certo? Continuou até o ano de 1945, se tornou ditador, depois foi deposto. Só que ele deu importantes passos para a independência do Brasil em relação aos outros países. Ele fez indústrias de base que são importantes ao Brasil até hoje, são essenciais ao Brasil. Como o próprio um diz, é a indústria que dá a base para as outras indústrias brasileiras. Um exemplo disso, a Vale, que é a Vale do Rio Doce, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a FNN, que é a Fábrica Nacional de Motores, eu errei aqui, desculpa, ninguém viu, FNM, que é a Fábrica Nacional de Motores, tá certo, pessoal? Isso fez com que a base industrial brasileira ficasse cada vez mais diversificada, cada vez mais fortalecida. Lembra? Até o ano de 1940, 54% de todas as indústrias brasileiras eram textas e alimentícias. Essa não é uma indústria mais pesada que lidava com metais, que lidava com motores, que lidava com tecnologias, tá certo? E gerava empregos, muito mais empregos, não ficava somente concentrada nesse ramo industrial, tá certo? Aqui gerava diversos empregos. E o Vargas, pessoal, ele foi um cara que bateu, apesar de tudo, né? Ele foi um cara que bateu de frente com as elites agrárias brasileiras. Como o que dava dinheiro aqui era o café? O café. Pra que é que as elites agrárias iam pensar em trocar o modelo indústria brasileiro fora do café? Não tinha interesse em relação a isso. Eles faziam o que dava dinheiro. E o resto da população? É que se vire, né? Que se vire. O resto da população aqui do Brasil que se vire. Mas o Vargas, ele começou a bater de frente, começou a pensar no Brasil, um Brasil mais independente, um Brasil mais diversificado, um país industrializado, fazendo força, junto com as grandes potências mundiais. Ok, pessoal? O Brasil que se imponha. Ok? De fato, isso aconteceu de 1930 a 1945. Eles fez diversas indústrias que foram a base nacional, a base da indústria pesada brasileira. Também, foi nesse período que surgiu também o Conselho Nacional do Petróleo, CNP. Beleza? O Vargas já pensava assim, ah, nós precisamos de combustíveis pra movimentar outra parte das indústrias brasileiras. Tá certo? Além do outro combustível que seria muito comum da energia elétrica, o Brasil não era independente em relação à energia elétrica. Ele dependia de companhias internacionais que ofereciam um serviço muito ruim e um serviço muito caro que não chegava em todo o território nacional. Ficava apenas restrito às grandes cidades, aos grandes centros urbanos. Ok, pessoal? Então, isso era muito ruim para o desenvolvimento do Brasil. O Vargas pensou o Brasil à frente, o Brasil para o futuro. Ok? Vamos lá. Esse mais, tem um porém, nem tudo são flores aqui, nem tudo são flores. O Vargas pensou na industrialização do Brasil, mas não pensou no Brasil como um todo. Claro, essas indústrias foram essenciais para todo o Brasil, só que ela foi uma industrialização concentrada. Industrialização concentrada. Principalmente, aonde, pessoal? No eixo Rio-São Paulo. Rio-São Paulo e todos os estados que estão próximos ali. Ficou mais longe. Ah, no norte do Brasil? Esquecido. Ah, no nordeste do Brasil? Esquecido. O sudeste, pela proximidade com o Rio-São Paulo e de outras potências na América do Sul, exemplo, da Argentina, pôde se desenvolver também sem tantos problemas, não sofreu tanto. Mas, outras regiões do Brasil ficaram esquecidas. essa modernização, essa industrialização, ela ficou concentrada em um eixo do Brasil, que, inclusive, é o principal eixo econômico nacional até hoje. Beleza? Graças a esse grande salto aí. Mas, isso, pessoal, gerou, provocou aqui, ó, desequilíbrios regionais. O Brasil crescia? Crescia. Por completo? Não. O Brasil não crescia por completo. Boa parte da população brasileira, a gente estava esquecida, a gente estava sem emprego, ficava dependente das elites locais agrárias. Beleza? No Nordeste, o desenvolvimento da indústria do algodão foi muito forte. Produzia muito algodão aqui no Nordeste. E, todos ganharam com isso? Não. Os grandes produtores, os grandes fazeneiros ganhavam com isso. Ah, por que não fazia indústria para transformar algodão em linha, para depois fazer roupas, para fazer tecelagem, gerar mais empregos? Por que não tinha interesse? As elites locais querem ganhar o dinheiro dela? Pronto, só daquela forma. Para diversificar, são poucas pessoas que tinham um pensamento que era para diversificar sua economia, para ter várias formas de ganhar grana com isso, ajudar várias pessoas com isso. Naquele tempo, era muito mais difícil ter alguém com um pensamento dessa forma. Ok? Então, pessoal, essa industrialização, essa modernização, ela foi desequilibrada e concentrada no eixo Rio-São Paulo e nos estados próximos a ele. Ok? Foi causando fortes desequilíbrios regionais. passando aqui agora para um momento também muito importante para a economia brasileira, foi no período JK, Juscelino Kubitschek. Ele governou o Brasil do ano de 1956 até o ano de 1960, pessoal. E ele trouxe bastantes transformações para o Brasil no setor econômico, industrial e no seu desenvolvimento. Tanto é que o lema dele era fazer o quê? 50 anos em 5. 50 anos em 5. 5 anos por quê? Porque era o período onde ele estaria no poder, onde ele estaria governando o Brasil. Então, ele prometeu desenvolver o Brasil 50 anos à frente, somente nos 5 anos onde ele governaria o país. Ok? Com isso, ele tem uma indústria, ele deu um modelo desenvolvimentista ao Brasil. Ele investiu em estradas, investiu nas indústrias internacionais, trazendo elas para o Brasil, diversificou e colocou em prática planos do Getúlio Vargas, principalmente em relação à energia elétrica, pessoal. E outro passo muito importante, que era algo essencial naquele período, lembra bem, esse período aqui, o mundo já estava em plena Guerra Fria. A Guerra Fria dominava o mundo. Então, tinha muito interesse dos países comunistas, países capitalistas, que, e qual lado você vai se posicionar? Aí, pessoal, num período muito difícil. Ok, pessoal? Um período extremamente difícil que fez com que ele pensasse uma coisa que planejou o Brasil para um futuro, um possível ataque de algum dessas potências. Lembra? A capital brasileira ainda era no Rio de Janeiro. Então, ele pensou nesse curto período que ele tinha para ser o presidente do Brasil, trazer a capital do Brasil para Brasília, uma cidade planejada no centro do país. Ficava a mais ou menos mil quilômetros do Rio de Janeiro. Então, ela ficava posicionada estrategicamente para se proteger de algum ataque, dificultando a entrada do inimigo ao Brasil e também desconcentrando esse investimento que acontecia somente no Rio de Janeiro, São Paulo. Vamos diversificar a economia brasileira, vamos colocar para o interior do Brasil. O interior do Brasil também vai ser ocupado e vai trazer soberania total ao território nacional. Ok? E, pessoal, na era do Juscelino Kubitschek, ele fez diversos investimentos no Brasil do fundo e do monetário internacional, fazendo com que a dívida pública aumentasse no Brasil. Mas, por consequência, era consequência da política que ele adotou. trouxe indústria para o Brasil, desenvolveu o Brasil, só que trouxe também um mal junto com esse desenvolvimento. Qual foi? A dívida pública. A dívida pública aumentou muito ali nesse período com o Juscelino Kubitschek. E foi passada para outro setor da economia brasileira, que foi no período militar. Olha só, não teve outro presidente além dos militares? Teve. só que foi um período muito conturbado no Brasil. O Jânio Quadros era o presidente depois do Juscelino Kubitschek. O cara era muito populista, possamos dizer assim, um período populista. O cara era populista nato, tinha o carisma, tinha um... agradava a sociedade no geral, só que ele resolveu arranjar uma crise no Brasil até a chegada dos militares. Os militares tomaram o poder no Brasil com medo de algum... alguma influência dos países comunistas aqui no próprio país. E no período militar, por meio pessoal, eles passaram a desenvolver o Brasil do modelo deles, da forma deles. Qual foi a forma? Fechar o Brasil para as importações e desenvolver somente a indústria brasileira. A indústria brasileira, pessoal, era protegida pelos militares e ela passou a crescer. De certa forma, cresceu. foi o período onde São Paulo agendiu o status de cidade como ela tem hoje, atrai muita gente, gerou muito emprego, trouxe muita gente da região Nordeste para a região Sudeste. O Rio de Janeiro da mesma forma, pessoal. E aqui, o Brasil se desenvolveu, se desenvolveu no setor de siderúrgica, no setor da aeronáutica, na construção civil, na infraestrutura. Um exemplo de infraestrutura que foi o marco aqui do governo militar para tentar integrar o país como um todo, eles começaram a planejar uma rodovia que cortasse o Brasil da zona muito mais habitada para a zona muito mais habitada, que era a Transamazônia. Saia do Nordeste brasileiro e ia até o Norte do Brasil. E até no meio da Amazônia. Só que era uma obra muito cara, saia muito cara e até hoje ela não foi concluída. tem setores que a estrada está ok, tem setores que a estrada está horrível. Então, foi muito difícil. E fez também com que a dívida do Brasil aumentasse. A dívida do Brasil aumentou muito naquele período, pessoal. O Brasil cresceu economicamente, mas juntamente com esse crescimento cresceu a sua dívida. Ok? No campo econômico, os militares substituíram as importações por completo. Está certo, pessoal? Uma forte repressão aconteceu nesse período militar. Os militares dominavam os meios de comunicação, tinha censura naquele período, tinha uma repressão de movimentos sociais naquele período, partidos políticos foram colocados na ilegalidade, está certo? Foi um período difícil, mas que a economia brasileira de certa forma se desenvolveu. Ok? Até, pessoal, chegar no ano dos governos democráticos de 1992. Uma chegada em 1990, assim, em 1990. Errei. Em 1990 com Fernando Collor de Mello, pessoal. Fernando Collor de Mello assumiu a presidência do Brasil. Ok? E aí abriu o governo democrático no Brasil. Os governos democráticos, pessoal, dominaram no país. Ok? E dominam até hoje. Mas, o que mudou? O que mudou de todo esse período até hoje? Uma coisa você pode ter certeza. A economia brasileira ainda continua concentrada. Tem uma forte concentração nos eixos Rio, São Paulo, Minas Gerais e nos estados do sul do Brasil. Por que isso acontece, professor? Devido aos investimentos passados que foram concentrados naquele local. Então, quem vai querer arriscar investir em outro ponto? Já onde o Estado investiu ali, os investimentos não saíram mais de lá. O Estado deixou de investir em um local mais distante, dificilmente o setor privado vai chegar lá e vai investir. Ok, pessoal? Aqui nesse período vocês podem ver que iniciou uma transição do setor agrário para o setor mais industrial, mais voltado à produção das massas, das cidades. Beleza? Mas, ainda assim, o Brasil não se repartiu completamente no setor agrário. Tanto é que ele se destaca hoje como um celeiro do mundo, o maior produtor dos comodos do mundo. Beleza? Trouxe benefícios? Trouxe, aumentou o PIB brasileiro, aumentou. Só que isso não se viu na sociedade no geral. As desigualdades ainda existem de maneira muito forte no Brasil. O Brasil é marcado por isso, por desigualdades sociais. Ok, pessoal? E com fortes desequilíbrios regionais. E hoje? Já a indústria vai bem? Hoje, pessoal, o setor industrial brasileiro é diversificado. É um setor importante no cenário da América Latina. Só que o Brasil atravessa um processo de desindustrialização muito grande hoje. Por quê? Devido a sua dependência de outros países em relação à tecnologia. Hoje, a tecnologia comanda a indústria no mundo todo, pessoal. E o Brasil não tem tecnologia própria. Ele depende de investimentos de outros países para desenvolver sua indústria. Está certo? Ah, se a indústria, se o cara lá que é o dono da indústria quiser ir embora, pode ir? Ele vai embora. Ele vai deixar o quê? Vai deixar desemprego, vai deixar trabalhadores sem renda. Então, o Brasil sofre muito com isso, com essa dependência. O Brasil só é dependente mesmo aqui nas commodities, commodities, commodities. Dá muita renda, dá muito dinheiro, só que, apesar disso, ainda é concentrado. Essa industrialização vai ser concentrada. Ela não vai atingir todos os setores da sociedade. Ok? Além de serem, de certa forma, baratos em relação à comparação com tecnologias no geral, as commodities são bem mais baratas. Ok? Pessoal, e onde vamos melhorar? Será que o Brasil tem jeito ainda? Dá para crescer sem se tornar dependente de outros países? Desenvolver sua indústria por completo, não causando mais esses desequilíbrios regionais? Claro que tem. E o governo está ciente disso. Não, para quê? O que adianta você investir muito nas indústrias aqui se aqui já tem muita indústria, ou seja, concentra tanta indústria? Ah, dá para investir em outros setores aqui, mas vamos pensar, para o Brasil se desenvolver por completo, essas indústrias que estão concentradas precisam se espalhar pelo Brasil. Elas precisam deixar de ser desconcentradas para gerar mais equilíbrio, mais renda para a população. isso vai evitar com que esse povo veja somente o eixo Rio-São Paulo como a única fonte de renda, a única forma de conseguir sobreviver no Brasil. Claro que não, não deve ser assim. Então, agilizar a articulação, as unidades produtivas, com oferta de energia, estrada, e-mails de comunicação. Portanto, trata-se de um aspecto espacial. Você investir nos diversos espaços do Brasil, que é um dos maiores países do mundo, vai fazer com que ele chegue a patamar de país desenvolvido muito mais rapidamente. Está certo? Na infraestrutura, ela é essencial, construção de estradas, de acesso à energia elétrica, de ferrovias. Está aí, uma das pendências existentes na infraestrutura são as ferrovias norte e sul e a transnordestina, que vem sendo construída há anos, mas ainda não foi concluída. A gente está tentando fazer uma conexão, porque é difícil, é caro, é um processo demorado, mas que, quando for concluído, ele vai fazer com que o Nordeste tenha um desenvolvimento mais diferenciado em relação a anos anteriores. Está certo? O Nordeste, por muito tempo, foi uma região esquecida. O Sudeste tem uma malha ferroviária muito mais forte, muito mais ativa hoje do que a região Nordeste. A região Norte nem se fala. A região Norte é uma região praticamente esquecida. O polo, o polo econômico lá da região Norte é o polo de Manaus, a zona franca de Manaus. E o resto? Como é que eles vão se desenvolver plenamente? Temos que levar um modelo de desenvolvimento bom para eles, que não seja predatório, que tenha conexões com o restante do Brasil para que, assim, essa região consiga atingir o pleno desenvolvimento. Ok? Vamos lá. E aqui, pessoal, eu trouxe um mapa para vocês observarem. É um dos setores que são exigidos por uma das regiões mais esquecidas do Brasil, que é a região Nordeste. Primeira coisa, transposição do Rio de São Francisco. A transposição do Rio de São Francisco, pessoal, era pensada desde essa época aqui. Dom Pedro I, Dom Pedro II, já pensava sobre a transposição do Rio de São Francisco, só que nunca foi colocada em prática por ser uma obra cara, por ser uma obra difícil, principalmente naquele período, mas foi concluída até alguns anos atrás, até alguns anos, viu, pessoal? Nunca foi concluída. Ok? E como é que funciona a transposição? A água do Rio de São Francisco para locais que têm mais dificuldade do acesso à água. por exemplo, o Ceará tem mais dificuldade devido a região, sei muito mais esquecer, não tem poucos rios, tem poucos rios e eles são intermitentes, ou seja, aqueles rios que em certo período tem água e em outro período não tem água o suficiente para que ele seja um rio navegável, que você possa consumir a água. E essa transposição, pessoal, veio para mudar a situação do Nordeste. Quanto mais água disponível, mais fácil as indústrias podem se alocar na região Nordeste. Quanto mais água, mais fácil a agricultura pode se desenvolver na região Nordeste. Mais independência hídrica as pessoas podem ter na região Nordeste. Mais acesso à água, mais facilidade de acesso à água. Então, isso também faz parte de uma boa qualidade de vida. Trazendo isso, você traz mais desenvolvimento, traz mais recursos humanos para uma região que estava esquecida. Outra coisa, a integração das ferrovias do Nordeste. A transnordestina, pessoal, seria essencial para o pleno desenvolvimento da região Nordeste. Está certo? E tem eixos que ela já está muito boa, mas ela ainda não abarca todas as regiões. Está certo? Quando ela conseguir chegar a esse patamar, nós podemos ter uma conexão dos estados do Nordeste, fazendo com que as relações econômicas, as relações sociais, se dêem de forma mais efetiva, de forma mais rápida, de forma mais barata. Está certo? Fazendo assim conexões com a região, outras regiões economicamente ativas no Brasil. Seria excelente, seria essencial e seria muito mais barato para todos os estados aqui da região Nordeste. Ok? Vamos lá. Pessoal, agora eu trouxe aqui questões para que a gente possa resolver juntos, está certo? E fixar o conteúdo na nossa cabeça. Beleza? Vamos lá. Uma questão da UFRS sobre o processo de industrialização brasileira são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação, A partir do ano de 1930, começa um importante projeto de criação de infraestrutura e desenvolvimento do Parque Nacional. Beleza. Dois, a partir da Segunda Guerra Mundial, acentua-se o processo de estatização das indústrias na região Sudeste. E três, a partir de 1964, amplia-se o Parque Industrial para atender a demanda de modernização da agricultura. Quais as alternativas estão corretas? Primeiro, segundo, terceiro. Vamos lá. Para a primeira, a partir do ano de 1930, um importante projeto de criação de infraestrutura para o desenvolvimento do Brasil foi criado. Olha aqui, pessoal. Quem foi o cara que pensou o Brasil industrial, um país independente em relação às indústrias? E o Iturne Vargas. Qual foi o ano de atuação dele? 1930. Então, pessoal, essa primeira afirmação está correta. O parque industrial brasileiro começou a ser planejado, começou a ser desenvolvido nesse período. Ok? Primeiro item correto. O segundo. A partir da Segunda Guerra Mundial, assim, todos os processos de estatização. Estatização seria o quê? O Estado, o Estado brasileiro, o Estado nacional, tomar as rédeas das indústrias particulares. Isso aconteceu? Claro que não. as indústrias que surgiam aqui já eram estatais e não teve esse processo de estatização. Beleza? Então, essa afirmação está incorreta. Beleza? Três. A partir de 1964, amplia-se o parque industrial para atender a demanda da modernização da agricultura. Isso, pessoal. Aqui, o Brasil já enfrentava esse processo de modernização. uma grande migração das pessoas do campo para a cidade. Então, para continuar atendendo a demanda das cidades, precisava-se modernizar o campo. O campo, ele precisava contar com máquinas, com tecnologia em relação à agricultura, com tecnologia em relação até mesmo às sementes e para colher e para transportar essa produção para as cidades. Beleza? Então, foi a partir desse ano que começou a se modernizar o campo para atender às demandas nacionais e também internacionais. Ok? Então, está correto o número 1 e o número 3. 3, que é o item D. Beleza? Marca o item D no caderninho de vocês. Vamos lá para a segunda questão. o período comumente denominado de Anos Dourados marcou uma etapa recente da história brasileira associada ao desenvolvimentismo abertura de rodovias expansão da rede hidrelétrica implantação de indústria automobilística descentralização de capital e a atmosfera cultural marcada pelo surgimento da bossa nova. A qual governo tal perigo está associado? Governo A Juscelino Kubitschek B João Goulart C Getúlio Vargas D Eurico Gaspar Dutra e item E Jânio Quadros da Silva Pessoal esse governo claramente é do Juscelino Kubitschek Juscelino Kubitschek foi marcado aqui pelos Anos Dourados brasileiros um investimento grande investimento no Brasil no setor automobilístico setor energético e diversos outros setores industriais essenciais para o Brasil pessoal Juscelino Kubitschek marcou o Brasil nesse período ok então pessoal é isso eu espero que vocês tenham gostado da aula tá certo espero que vocês tenham aprendido mais sobre o processo de industrialização brasileira e associando isso com outros setores da geografia ok então um abraço fiquem com Deus e até mais tchau